Olha só, gente, mais uma garrafa dessas comprida, longa. Eu já fiz uma super linda, vermelha. Agora, a gente vai trabalhar com essa daqui. Vai fazer de tudo para não estragar. Porque esse outro lado também, ele dá uma cestinha para a gente plantar. Esse daqui também, ele é bem durinho, dá para a gente fazer uma cesta. Eu vou ver o que eu faço. Vou lavar aqui também. Essa garrafa eu vou lavar. Ela estava cheia de feijão que a gente traz do interior. Feijão seco. Aí, desocupou e eu vi que ela está bem durinha. Aí, eu estou usando ela para fazer um organizador. Agora, eu vou lavar ela ali. Já lavei, gente, elas aí, ó. Ficaram bem limpinhas. Tirei aqui, ó, de outra parte que está guardada ali, ó. Bem na parte dura. Tá? Tem que ser bem pequeno para não... Ficar... Vou baixar bem muito essa parte. É de outro projeto que eu fiz aqui. E sobrou. Ó, quero bem baixa. E não passa aqui, ó. Não passa porque tem... Eu fiz pequeno, né? O espaço. Ficou enganchado aqui, ó. Tem que ser bem no pezinho desse mais grosso, ó. Tirando só o grosso. Para poder dar certo. Porque se você cortar muito grande, passa direto. Fica batendo aqui, ó. E eu fiz aqui, ó. Eu acordei demais aí, tá? Tá dando diferença, ó. Aí, aqui, é só pintar. Ó. Então, você faz desse jeito aqui. Faz uma mini fruteira. Essa parte aqui, eu vou pintar ela. Para mostrar para vocês, talvez, em outro vídeo. Aqui dá para a gente fazer... Uma cestinha para plantar. Ou então, para colocar outra coisa. Eu vou pegar, gente, olha. Essa tinta aqui, batida de pedra. Com uma esponja. E vou aplicar aqui. Você pode fazer... Com um pincel também. Aqui vai ficar tipo textura. Com a esponja, tá? E é bom porque assim fica menos... Menos demão. Quando você faz tipo textura, só é duas demão. Já dá certo. Cuidado aqui para não ficar azul nessa parte aqui, ó. Aí, eu vou pintar logo aqui. Para me colocar ali no sol. Enquanto eu faço esse outro ali. Hoje, o sol aqui... Tá bem quente. Tá vendo que fica uma textura? Aí, você vai pintando. Se preocupando com cada cantinho. Você pode passar logo assim, ó. Para você ver que pegou. Depois, você bate. Dá para você fazer... Para colocar, sabe o quê? Num balcão com alho. Né? Uma cestinha de alho. Bate aqui. E a gente vem ajeitando, ó. Vai batendo aqui. Se triscar ali, não ajeita depois. O certo é colocar no isopor. Mas eu não gosto porque desperdiço. Vem aqui. Bate todinho. Com cuidado. E aí, você vai fazer isso no potinho aqui todinho. Aquele lá, nós não vamos pintar. Não vamos usar EVA. Eu não gosto muito de fazer vídeo com pintura. Porque demora muito. E eu gosto de gravar o vídeo e terminar no dia. Tem vídeo com pintura que dura dois dias, três dias para mim fazer. Tipo, garrafa, né? Eu tenho que pintar sem seis demão. Aí, eu, às vezes, termino o vídeo no terceiro dia. Porque é quando a tinta está completamente seca. Ó. Depois que eu ajeitei ali, eu venho aqui porque acabou encostando a esponja aqui. Aí, agora, eu vou pôr ali no sol. E depois, a gente vem com mais uma camada. Aí, já fica prontinho. Eu guardo dentro de um potinho tampado a esponjinha para ela não ficar dura. Ó. Já coloquei lá. E para esse aqui, eu vou usar, ó. Um EVA. Aí, não vou colocar nele todo, porque não dá. Depois, eu vou ajeitar. Eu estou achando que eu vou ficar com esse aqui para me colocar meu papel toalha. Porque eu estava colocando meu papel toalha no que eu fiz de gesso com cabelo de vassoura. Só que ficou desenrolando, né? Eu vou vetar os papéis desenrolados lá do quanto certo. Vou deixar faltando aqui, ó. Para poder dar aqui, ó. E ali, eu vou colocar outro, né? Colocar outro pedaço. Na cor que eu quero. Esse aqui são retalhos, né? Eu sempre digo a vocês. É retalhos de... Comprado, né? Você compra esses retalhos. As vezes, eu ganho das meninas também, que elas compram e acabam me doando alguns. Mas, na maioria das vezes, é comprado. Você compra no quilo, lá no mundo do EVA. Eu digo lá, né? Não ganho nada, né? Eu digo lá só para vocês ficarem sabendo onde vende. Para vocês comprarem no quilo, mais barato, né? E aí, é bom que a gente coloca várias cores, né? Diferentes. Que a gente vai dobrar para dentro, ó. É o que a gente vai fazer. Vai dar um picote até bater a ponta da tesoura lá. Não importa que está desigual, não, tá? É assim mesmo. Aqui a gente está aproveitando. Ó. Aí, você vai vir colocando a cola aqui. Não no fundo. Na própria EVA. Porque você vai ter que drobar esses pedacinhos de um jeito. Que eles encaixem aqui sem ficar feio. É sempre levando um para cima do outro. E que a gente, nessa parte, você acaba dando a coladinha nos dedos. Mas é assim mesmo. Faz parte. Aí, você vai puxando. Todas essas partezinhas. Já terminei. Vou pegar esse pedaço aqui com glitter. Aproveitando também. Que eu ganhei esse daqui da colega minha. Da Elita. São EVAs que o glitter está saindo. Não fecho para fazer nada do lado que tem o glitter. Mas dá para aproveitar do lado que não tem o glitter. Eu vou aproveitar para segurar aqui. Já que vai ficar assim, né? Tá vendo? E aqui, vou pegar outro pedaço na cor que eu desejo. Colocar aqui. Aqui. Aqui, eu vou pegar esse marrom. Também é comprado lá. É bom, gente. O que você compra no quilo é que você coloca vários pedaços de cores diferentes que você queira, né? Vai colocar. Vai trazer rosa, preto, verde. A cor que você quiser. Porque a gente, às vezes, usa várias cores diferentes, né? Quando a gente vai fazer uma coisa. E para você comprar uma folha de cada, é mais complicado. Mais complicado. Já vai dando todo um detalhe no nosso projeto. Agora, eu vou pegar duas tiras compridas. A gente vai colar assim, ó. Daqui. Eu quero colocar elas assim. Tá? Mas você pode colocar... Menor, tô pensando em colocar uma tira aqui também, gente. Não sei. Vou colocar uma tira aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. São as nossas alças, tá? Eu já coloquei, tá, gente? Agora, a gente vem com a nossa alça aqui, ó. Tá pertinho assim mesmo, ó. Se quiser prender aqui, você passa uma colinha. Olha. Eu vou colocar a outra aqui na mesma. Direção, do mesmo jeito, tá? Colocar aqui e volto. Já coloquei, gente. Aí, na parte da frente, eu vou colocar essa vaquinha. Olha como é que eu monto. Corta essa parte branca, as orelhinhas, o chifre e a parte da fuça. Olha. Depois monto. Aqui eu não tô colocando... Não coloquei forro, né? Como vocês estão vendo. E eu já faço várias e deixo guardada. Porque toda hora que for fazer o vídeo, né? Em paz, se for fazer, eu já tenho um vídeo no canal dizendo como fazer. E tem também... A... O molde, né? Que eu deixo disponível pra vocês. Na página do Facebook. Olha. Aí, quem eu vou colocar... Desse aqui eu vou colocar pra mim... O papel toalho. Que ele é comprido, vai dar certinho. Ele não tem mais cheiro. Porque faz muito tempo que... Ele já foi, né? Usado. Então, ele não tem mais cheiro nenhum. No interior, eles limpam lá com os produtos pra poder usar pra embalar feijão. Então, eu passo muito tempo eles usando. E tá aí. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver se eu acho um EVA mais... Tá uma tag aí. E aí. Aqui dentro é bom a gente lixar. Passar lixa. Se for pra você vender. Porque às vezes descola. E a pessoa não sabe o que fazer. Eu já sei. Eu colo novamente, né? Mas às vezes se for pra você fazer pra vender. Alguém encomendar. É bom lixar pra não descolar. Lixa só no cantinho onde você vai colocar. Entendeu? Passar lixa. Essas lixas de lixar madeira, de lixar qualquer coisa. Olha como ficou fofinho. Aqui são bandas de pérola. Banda de pérolas cor de ouro. Também se você quiser lixar a sua pérola. Você lixa. Porque aí ela gruda melhor. Pra não ficar caindo, né? Mas de vender... Que eu vendo muito. As meninas pedem muito pra mim fazer. Esses organizadores pra vender pra elas, né? Pra mim vender pra elas. Eu sempre lixo pra poder... Não cair. É bem lisinho debaixo da pérola. A gente tem um ninho e furo. Tem umas que são bonequeiras. Não querem ficar lá, não. O negócio é botar a pocinha de cola. Que ela cola bem. Olha. E esse era o nosso galão. Vou pegar ali a outra peça. Ver se secou. Gente, não secou ainda, ó. Mas eu já passei uma segunda demão, ó. E tá assim. Eu vou deixar secar. Depois é só você plantar, né? Deu pra vocês entenderem aí. Como fica pra aproveitar essa parte aqui. E plantar. Nosso foco mesmo. Essa parte, né? Mas eu sempre gosto de mostrar pra vocês. É que dá pra gente aproveitar toda a embalagem, né? E fica muito legal pra você plantar isso daí. Ou fazer uma cestinha pra colocar alho. Dentro que tá aí, você vai só colocar o alho. E esse é o nosso projeto de hoje. Tá? Eu vou passar ainda mais uma demão nela depois. E vou deixar ali pra mim colocar coisas dentro. Mas eu vou finalizar só com esse lá na mesa. Só pra mostrar pra vocês. Se vocês entenderam aí. E olha só, gente. Tá aí o nosso projeto de hoje. Eu amei. Ficou muito legal. E eu vou usar, né? Pra colocar o meu papel toalha. Se você não conhece o canal. O canal é de reciclagem, gente. Aqui eu ensino você a reciclar a embalagem. Transformar as embalagens. Reutilizar a embalagem. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. Se você gostou dessa ideia, confere as outras. Tem aqui, gente, ideia com todo tipo de embalagem que você pode imaginar. E eu tenho mais de mil vídeos aqui no canal pra você conferir. Então, confere, tá? Se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá? Seja muito bem-vindo, abençoado por Deus. E meus inscritos fiéis também. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.